Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rosiana Oficial. O vídeo de hoje é uma receitinha de um bolo invertido. Hoje é meu aniversário, eu não tinha dinheiro para comprar o bolo, então estou fazendo esse bolo bem fácil de fazer e rápido de fazer também. Três colheres de margarina, um pacote de massa pronta de chocolate, uma xícara de leite, três ovos e por último leite condensado. Então são bem poucos ingredientes e eu estou mostrando as marcas aqui, mas eu não tenho preferência por marcas, eu sempre compro as marcas mais baratas, então pode ser a marca da preferência de vocês. Então vamos para a receitinha, que é uma receitinha bem rápida de fazer e fácil também. Aqui eu adicionei os três ovos e as três colheres de margarina, agora eu vou bater primeiro os ovos e a margarina, depois eu vou adicionar a massa e o leite. Já bati os ovos e a margarina, agora eu vou adicionar a massa. E agora eu vou adicionar o leite. E aí A massa já está pronta. Eu bati um pouquinho na batedeira. E a forma já está untada com margarina. Tem uma dica, gente, é que tem que untar bem a forma com margarina. E agora eu vou adicionar o leite condensado. O legal desse bolo é que ele já sai recheado. Já adicionei a caixinha de leite condensado. Agora eu vou vir com a mistura do bolo. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido por 180 graus. Por aproximadamente de 30 minutos a 40 minutos. E o bolo já assou. Ficou assim. Agora eu vou desenformar. E uma dica, tem que desenformar ele ainda meio morno. Não deixe esfriar totalmente para desenformar. Tirando a forma aqui. Vamos ver se esse bolo deu certo. Ficou lindo. Super desenforma bem. Nossa, gostei do resultado. Então super recomendo para vocês fazerem esse bolo. Se não for inscrito ainda, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like para fortalecer o canal. Compartilhe o vídeo. E esse bolo é legal que ele já sai recheado. E é o bolo de meu aniversário, gente. Esse foi o bolo de meu aniversário. Simplesinho. Mas feito com muito carinho. Super gostei do resultado. Agora é a melhor hora. A hora de cortar o bolo. Experimentar para ver como ficou. Simplesinho. A hora de cortar. E aí A hora de cortar. E tchau, tchau, até o próximo vídeo, que Deus abençoe.